Alô amigos do canal, estamos entrando em junho e por isso resolvi fazer alguns pratos de inverno. E o primeiro dessa série vai levar o nosso querido daikon. O daikon, ou nabo, como a gente chama aqui no Brasil, ele é muito prezado lá no Japão por ser um vegetal que é resistente ao frio, então ele pode ser encontrado mesmo durante o inverno. E aí também ele pode ser feito de várias maneiras, não só como cozido, mas também em conserva, refogado, sopas. Esse daikon aqui tem um formato meio diferente porque foi plantado aqui em casa, é um tipo de daikon. Então, ele é mais curto e mais gorducho. Vocês provavelmente vão encontrar as variedades que são mais compridas. Se conseguirem encontrar da variedade au cube, que nem esse aqui que tem um pescoço verde, prefiram porque ele é mais adocicado e mais macio. O mais comum de se encontrar, ele é todo branco, geralmente da variedade tokinashi, e ele tem um cheiro muito forte e um sabor mais pronunciado. Mas como é uma variedade muito resistente, ela é muito mais popular por aqui no Brasil. Primeiro, vou começar descascando o meu daikon. É assim, a gente descasca o daikon. Bom, primeiro eu vou tirar a parte que te apresentou alguns machucados. Claro. Eu acho mais fácil cortar em fatias e descascá-lo. E a casca do daikon até que é grossa, viu? Quando você corta, você percebe bem que há um anel em torno dele. Em volta da polpa. Eu quero tirar essa casca toda. Bom, essa casca toda, eu não vou jogar fora. Eu vou aproveitar em uma outra receita. Tirando, claro, essas partes que estavam machucadinhas, né? E esse daikon, corta em pedaços um pouco menores. E aqui que vai, entra a dica do chefe, ou como a gente chama em japonês, pronokotsu. O daikon, ele tem muita fibra e demora muito pra cozinhar. Por outro lado, ele também tem muita água. O que é uma coisa boa. Então, para que ele cozinhe mais rápido e fique mais macio, eu congelo. Eu coloco em pacote e congelo antes de cozinhar. Porque quando a água dentro do daikon se expande, ela rompe as fibras que estão dentro dela e deixa o daikon mais macio. E também de quebra, acaba permitindo que o caldo, onde a gente cozinha o daikon, ele penetre com mais facilidade. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas você economiza muito mais tempo no cozimento. E tem um resultado melhor. É um pouco paradoxal você pensar que algo congelado vai ser melhor que fresco. Mas nesse caso, o daikon se sai bem. Aqui eu tenho água quente. E eu vou descongelar ele diretamente dentro da panela de água quente. E eu vou descongelar ele aqui. E eu deixo assim por alguns minutos, até que ele descongele e fique um pouco macio. E logo, logo se solta, eu deixo cozinhando por uns 10 minutos mais ou menos. Se for o daikon tipo tokinashi, que como eu falei, ele é tudo branco e tem cheiro mais forte. Muita gente cozinha esse nabo naquela água que a gente lavou o arroz. Essa água com um pouco de amido, ele diminui o cheiro do nabo e fica um aroma melhor, um cheiro melhor. Ou então, se não tiver água de arroz, água com um pouco de farinha dissolvida, também funciona. É importante ter um pouco de amido misturado. Aí nesse caso, você vai misturar farinha na água fria e depois aquecer e aí então adicionar o nabo congelado. Enquanto isso, eu vou colocar esse aqui para congelar. Depois de uns 15, 20 minutos cozinhando, eu testo o meu daikon. E ele entra com certa facilidade. Quando eu espetar por um palito, tá? Para mim já tá bom. Eu vou aproveitar e cortá-lo em pedaços menores. Como é um prato para ser comido de rashi, eu não quero pedaços muito grandes. Eu quero pedaços que, digamos, caibam na boca. Hitokuchi saizo. Eu vou deixar aqui a parte. Enquanto isso, eu vou preparar o meu frango. Aqui eu tenho duas coxas... Duas coxas e meia. Duas sobrecoxas e meia, na verdade. Mas como são pequenas, vamos contar como duas sobrecoxas. Desossadas. Como vocês podem perceber, a coxa, a sobrecoxa de frango, ele tem feixes de músculo. Se eu deixar assim, ele pode ficar um pouco duro. Então, a gente geralmente dá uns pequenos cortes superficiais para romper esses feixes de músculo. E a carne não encolhi demais quando cozinha também. E agora eu corto em pedaços pequenos. Lembrando que a gente não usa facas. Então, a gente já prepara os pratos em tamanhos que possam ser comidos, mordidos. E aqui eu tenho a panela. Vou colocar o frango todo com a pele para baixo. para dar uma dourada. Eu prefiro usar sobrecoxa porque eu acho que a sobrecoxa é um corte muito mais saboroso do que o peito. Mas se vocês preferirem usar o peito também, tudo bem. Eu deixo no fogo e vou dourar esse frango primeiro, antes de seguir com o cozimento. Eu não vejo necessidade de adicionar óleo, porque a própria pele do frango vai soltar um bocado de gordura. Bom, depois de dar uma ligeira dourada, de um lado eu mexo, para poder pegar um pouco de couro do outro lado. E vejam só a quantidade de gordura que se acumula. Ele acumula uma boa quantidade de gordura. E eu não quero ter essa gordura no meu prato, porque eu acho que fica muito pesado. Então eu retiro o excesso de gordura. Com uma toalha de papel. Ou duas. E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Vou deixar só um pouquinho de gordura mesmo. E aqui eu vou dar uma lavada no frigideiro com umas duas colheres disso aqui. Também umas duas colheres de mirim. Adiciono um pouco de água. Um pouco de shoyu. Depois eu posso conferir se precisa de mais. Um pouco de açúcar, açúcar a gosto. A quem prefira esse prato bem docinho, eu prefiro moderado. E também vou adicionar um pouco do meu... Umas duas colheres de chá do meu extrato de água combo. Ou então eu usaria o caldo dashi em pó industrializado. Eu andei vendo os preços na Liberdade outro dia. E eu me espantei que o pacotinho de Katsubushi está a R$67. Então, está impossível usar bonito seco para fazer caldo. Então, o jeito é usar o caldo industrializado mesmo. Ou fazer caldo a base de água combo que ainda está um pouquinho mais acessível. Eu junto o meu... Nabo também. E eu vou deixar cozinhando em fogo baixo por uns 10 a 15 minutos. Vai dar tempo do frango cozinhar bem. E o daicom também absorver os sabores. Bom, depois de cozinhando uns 20 minutos, mais ou menos, eu vou conferir. Com o palito. O meu daicom está bem mais macio do que estava. O palito entra com facilidade. O frango também está bem cozido. E podem notar que eu fiz em uma panela mais para larga. Porque eu não queria que o cozido ficasse todo amontoado. Estando bem espalhado, todas as partes vão ter contato com o caldo com mais facilidade. Sempre faça em uma panela maior para que isso ocorra. E já que o prato é tão marrom, eu coloco um pouco de vagem ou ervilha para dar um pouco de cor. No caso, isso aqui é algo snap-oendo ou também conhecido como sweet snap ou ervilha doce. Ela é uma ervilha curiosa. Porque a gente pode consumir, comer a casca dela também. A parte de fora dela é bem suculenta e macia. E não só o grão. Apesar da aparência dela lembrar muito a ervilha de grão, a gente consome ela inteira. Vou colocar alguma só para ter uma cor no meu prato. E ela cozinha muito rapidamente, tá? Um minuto ou dois já basta. Agora, se for colocar uma vagem, você deixa cozinhar por um pouco mais de tempo. Ou se quiser, pode usar ervilhas em grão congelado também. É só para uma questão de cor mesmo. E apresentação. Deixo mais um minutinho. E o ideal seria deixar cozido por mais um minuto. E depois deixar descansando por uns 15 a 20 minutos. Com o fogo desligado, para que o daikon absorva mais caldo. Ele vai ficar mais saboroso. Mas, se não for possível, serve imediatamente. Ah, estava esquecendo. Desconferir o caldo. Está precisando de um pouquinho mais de sal. Eu não quero colocar mais churro. Churro aí para o meu cozido não ficar muito escuro. E uma pitada a mais de açúcar, né? Duas. É sempre importante provar o prato, quando estiver finalizando, para que tenha certeza de que o tempero está de acordo. Aí vai. Eu acho que já está bom. Eu desligo. E, claro, como eu falei, eu gostaria de deixar descansar um pouquinho mais. Na panela fechada, tampada. Mas, como eu quero apresentar logo esse prato. Eu sirvo algumas porções de nabo e de frango. Também, claro, um pouco de caldo. Porque o caldo também é gostoso. Está aqui. Meu daikon com frango. Cozido. No shoyu. As pessoas me perguntam, muitas vezes, como eu sirvo esse prato. Esse prato, ele vai ser servido junto com, claro, uma tigela de arroz. Uma de misoshiro. Uma porção de sukemono. E você pode acompanhar mais dois itens, como, por exemplo, um quimpirá, que eu já ensinei a fazer. Um pedaço de tamagoyaki, um pedaço de tofu. Ou, talvez, uma abóbora refogada, algum refogado de legume. Ou, então, até a selva com o molho de gergelim. Algum item a mais. Geralmente, são três itens, além do arroz, misoshiro e sukemono. E pode parecer estranho, mas a porção de carne ser tão pequena. Mas, para nós, orientais, em boa parte, o arroz é que é o centro da refeição. E não a proteína. Então, tudo gira em coisas que você pode acompanhar, comer junto com o arroz. Espero que tenham gostado. E, se gostaram, dê uma curtida. Compartilhe com os amigos. Faça a receita. Me marque no Instagram. A gente se vê na próxima. E, se gostaram, dê uma curtida. E, se gostaram, dê uma curtida.